Cara, eu acho que você deveria ter usado aquela bomba a seu favor. Que isso? É um Fidget Spinner? Realismo dos games! Será que eu tivesse ficado em cima? Eu ia sair girando igual o louco? Nós tomara. Precisamos saber. Testes gamers, né? Mas é aí que tá, você vai atirar e eu acho que o buraco vai ficar em cima. Ah, é isso mesmo! Que legal! Se eu caio, ele colide em mim, cara. Eu não posso cair, tá ligado? Nossa! Yeah! Max Payne! Max Payne!